Fala galera, olha eu aqui de novo pessoal Então galera, eu estou trazendo esse vídeo aqui para uma correção Uma correção, esse aparelho ficou comigo, então eu fiz outros testes nele Então é possível fazer hard reset nesse aparelho aqui que é o A32, A32 5G Sem precisar de notebook, computador, PC, enfim Então eu estou corrigindo aqui o vídeo aqui E a intenção é facilitar para o pessoal Então eu esqueci de fazer os testes, já saí postando Como nos outros Android 11, como eu já tinha visto postado Que necessitava de um PC para resetar Esse daqui não precisa, então eu estou fazendo a correção do vídeo aqui E aqui eu vou passar dois métodos bem interessantes Para quem não sabe vai achar legal Para quem já sabe é bonito e gostoso Então o primeiro método a gente não vai precisar de um computador O primeiro método para formatar esse aparelho A gente precisa de só um carregador de celular ligado na tomada O primeiro método é, então não precisa nada de computador mais Ó, conecta o carregador que está ligado na tomada Ó, simplesmente está carregando, não fez barulho de PC nenhum E a partir daqui a gente vem na opção de emergência Ó, emergência E vamos pressionar Power e volume para baixo Por bastante tempo Ó, botão Power e volume para baixo Carregador ligado na tomada Power e volume para baixo Eu estou pressionado os botões Power e volume para baixo Pressionado os botões Deixa pressionado Estou usando o carregador de celular ligado na tomada Entendeu? Power e volume para baixo Deixa pressionado Deixa pressionado pessoal Pode deixar pressionado bonito e gostoso Deixa, pode deixar Pode deixar Pode soltar Vamos aguardar Ó, já pode desconectar já Para a gente fazer o hard reset Formatar esse aparelho É necessário a gente desligar ele Então dessa forma ele desliga Então aqui agora é só a gente com Power e volume para cima Ó, Power e volume para cima agora Esse é o primeiro método que a gente utiliza o carregador Certo? Deixa eu aguardar Pronto pessoal É muito simples Ele entrou na tela de recovery Que a gente vai formatar agora Então vou passar outro método aqui Vou só dar o reboot system Entendeu pessoal? Não precisa mais de computador Me desculpe aí Eu fiz umas maracotengas A gente no estúdio Acaba postando essas maracotengas Estou aqui para corrigir No outro método a gente vai precisar De um chip com um pin bloqueado Como bloquear um pin do chip Eu deixo aqui na descrição Caso vocês não souberem Enfim Então corrigindo aqui as informações Hard reset A32 A32 Então deixa ele reiniciar Para a gente fazer A formatação dele Agora sem usar o computador Sem usar essas maracotengas Nem todo mundo tem isso Enfim Apesar do desbloqueio dele Vai precisar de um PC Então vou fazer para vocês também Aguarde Tem muitas coisas para fazer aqui Eu vou conectar o chip aqui Que está com o pin bloqueado Insira só o pin Então agora vai pedir o pin do chip Esse chip está com o pin bloqueado Só aguardar Vamos aguardar Insira o pin do chip agora Agora a gente vai desligar ele Normalmente Porque não dá para desligar ele Quando está com o pin bloqueado Com o pin bloqueado É só desligar ele E desligou Então com ele desligado Já é mais fácil de fazer o hard reset Então me desculpem as maracotenga O telefone desligou É só botar um power e volume para cima Então corrigindo as informações Os cachaciros estão gritando aqui Power e volume para cima Eu deixo pressionado Sem cabo, sem nada Power e volume para cima Eu deixo pressionado Power e volume para cima Entendeu pessoal? Estamos aqui atualizando Obrigado aí Estamos juntos E as novidades ainda estão chegando aqui Pronto Entrou no recovery Entrou no recovery Vem com o volume para baixo Vai na opção WIP Data Factory Reset Confirma com o botão power Vem aqui na opção Factor Data Reset Vem com o botão power Confirmar E pronto Na última opção Rebote esse sinal Ele já está formatando Então é isso galera Estamos juntos E as novas Atualizando aqui as informações Desculpa aí pelo erro Que falei que precisava de PC Estamos juntos Obrigado E aí E aí E aí